Davi também fez casa para si na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para os servirem eternamente. E Davi convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe de seus irmãos 120, dos filhos de Merari, Asaías, o chefe de seus irmãos 220, dos filhos de Gerson, Joel, o chefe de seus irmãos 130, dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe de seus irmãos 200, dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe de seus irmãos 80, dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe de seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes de Zadok, Abiatar, os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab. E lhes disse, vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Porquanto vós não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus fez ruptura em nós, porque não os buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros pelas varas que nela via, como Moisés tinha ordenado conforme a palavra do Senhor. E disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem de seus irmãos cantores, para que, com instrumentos musicais, com aludes, arpas, símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Remã, filhos de Joel, e dos seus filhos Assaf, filhos de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos Etã, filhos de Cusaias. E com eles, os seus irmãos, na segunda ordem, Azacarias, Beni, Jaisiel, Semari, Moti, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaséas, Mati, Tias, Elifeleu, Miquinéias, Obed-Edon e Jeiel, os porteiros. E os cantores, Remã, Asaf, Etã, se faziam ouvir com símbolos de metal. Azacarias, Asiel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maaséas e Benaia, com aludes, sobre Alamote. Matitias, Elifeleu, Miquinéias, Obed-Edon, Jeiel, Asazias, com arpas sobre Seminite, para sobressaírem. E Quenanias, chefe dos Levitas, tinha o encargo de dirigir o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. Miquinéias e Elcana eram porteiros da arca. Sebanias, Jeosafá, Netaneel, Amasai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-Edon e Jeias eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi, os anciões de Israel, os capitões dos milhares, foram com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-Edon. Sucedeu que, ajuntando Deus, os Levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificavam sete novilhos e sete carneiros. E Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os Levitas que levavam a arca e os cantores. Quenanias, mestre dos cantores, também Davi levava sobre si um efode de linho. E todo Israel fez subir a arca da aliança do Senhor com júbilo, e ao som de buzinas, de trompetas, de símbolos, fazendo ressoar aludes e arpas. Sucedeu que, chegando a arca da aliança do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela e vendo Davi dançar e tocar, desprezou-o no seu coração. Trouxeram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto os homens como as mulheres, e cada um, um pão e um pedaço de carne e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Assaf, o chefe, Zacarias, o segundo depois dele, Jeiel, o Semiramote, Jeiel, e Matitias, Eliab e Benaia, Obededon, Jeiel, com aludes e com arpas, e Assaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia, Jaaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas perante a arca da aliança de Deus. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Assaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecer das suas obras entre os povos. Cantai-lhes, samudiai-lhes, atentamente falei de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua face, continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, e os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente de sua aliança e da palavra que prescreveu para mil gerações. Da aliança que fez com Abraão e do seu juramento a Isaac, o qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por aliança eterna, dizendo, A ti te darei a terra de Canaã, quinhão de vossa verança. Quando eram poucos homens inúmeros, sim, muito poucos estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu o reis, dizendo, Não toqueis os meus ungidos, e os meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia e de dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e mais temível é de que todos os outros os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há adiante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor, glória do seu nome, trazei presentes, e vinte perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus, regozijem-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai o Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei, salva-nos, ó Deus, da nossa salvação. E junta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo disse, amém, e louvou o Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos. 68, a este Obed-edom, filho de Gedutum, e a Rosa, deixou por porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeon, para oferecerem holocaustos ao Senhor, continuamente pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos, segundo tudo o que está escrito na lei do Senhor, que tinha prescrito a Israel. E com eles, a Remã, a Gedutum, e ao mais escudidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Remã, Gedutum, com trombetas e símbolos, para os que haviam de tocar, e com outros instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Gedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. Sucedeu, pois, que morando Davi, já em sua casa, disse ao profeta Natan, Eis que moro em casa de cedro, mas a arca de aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natan disse a Davi, Tudo o quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natan, dizendo, Vai, e diz a Davi, meu servo, Assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fui subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes, por onde andei, com todo o Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fostes chefes do meu povo Israel. E estive contigo por toda a parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte ou outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos, também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires aos teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o teu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Então, entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor, e disse, Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo, para tempos distantes, e trataste-me como um homem ilustre, ó Senhor Deus. O que mais te dirá Davi, acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo teu coração, fizeste toda esta grandeza para fazer notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi resgatar, para o seu povo fazendo-te nome, com coisas grandes e temerosas, lançando-o às nações de diante do teu povo, que arregaçaste do Egito, e confirmaste o teu povo Israel, para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe fosses por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falastes de teu servo, e acerca de sua casa, confirmar para sempre, e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça o teu nome para sempre, e diga-se, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para sempre, e permanece firme diante de ti, a casa de Davi, teu servo, porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo, que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o meu Deus, e falastes-te bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido abençoar a casa de seu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, abençoastes, e ficará abençoada para sempre.